Entendeu, trocou, salou mão na voz, na voz, na voz O mano reforça o pó pra quem cheira, aracoca do Deneira de bobeira Tropa é, do mano estica, contabilidade ao Didi, o mano Didi não disse não Troca tem saudade do leão, saudade do Olavo, o mano Gil nosso faz não Mostra pra ele que a gente é demais, única coisa que dói é a saudade dos papais E a liberdade, para e bom hoje, solta o pé sujo e bala no pose Eu sei que os criados da ilha é o bicho, tropa do mó com dançarilho, mano e xilidão Desce, desce, desce que os criados é pesadão, e se tenta vai ficar fodido aqui na ilha Vem tentar subir a igrejinha, que o menor do Deneira que o dia priquitão Desce, desce, desce que os criados é pesadão, e se tenta vai ficar fodido aqui na ilha Vem tentar subir a igrejinha, que o menor do Deneira que o dia priquitão Pesadão, 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 saudade de leão, saudade de paizão, saudade de monzão Esse é o TUSP, bota em Dê o mané, claro que é porra Dene é o truco, salou na voz, na voz da vó O mano reforça o pó, pra quem cheirar, maracoca do Deneira de bobeira Tropa é do manistique, contabilidade é o Didi, o mano de pedicinão Tropa tem saudade do leão, saudade do Olavo, mano, hoje o nosso paizão Mostra pra ele que a gente é demais, única coisa que dói é a saudade dos papás E a liberdade, paraibão hoje, salta o pé sujo e bala no pose Eu sei que os criados, a ilha é o bicho Tropa do Mó com dançarino e o mano em xilidão Desce, desce, desce que os criados é pesadão, e se tenta vai ficar fodido aqui na ilha Vem tentar subir a igrejinha, que o menor do Dene aqui odia a priquitão Desce, desce, desce que os criados é pesadão, e se tenta vai ficar fodido aqui na ilha Vem tentar subir a igrejinha, que o menor do Dene aqui odia a priquitão Pesadão, 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 saudade de leão, saudade de paizão, saudade de irmãozão E aí, dois Pedro Dendê, tamo junto, tá triste, tá calmo